Tem uma situação de Mariana Pinha que eu contei, que foi um negócio que progrediu e eu quase me prejudicava, porque envolvia gente grande, né? Aí, o tráfico de influência aqui é muito forte. Eu vou até falar sobre isso. É, aqui, tudo que você faz com alguém que tem contato, influência e dinheiro, né, irmão? Foi o que eu fui responder hoje, que botaram uma coisa que eu não tava, mas eu não vou poder falar agora. E até terminando essa fala que você tava fazendo antes aí sobre a questão do tráfico, sobre o voto, eu queria perguntar às pessoas, pô, você se diz que é contrário ao tráfico, você diz que é contrário à bandidagem, e aí você tem candidatos ou políticos, não vou citar nomes, que conseguem adentrar locais que outros políticos não conseguem, com a conivência com o tráfico. Você não acha estranho? A comunidade sabe, irmão, não é estranho, né? Eles sabem que o cara que tá ali é fechamento. Tem bairro aqui que a UPA só trabalha quem o tráfico indica. Exatamente. E as pessoas que precisam de verdade dentro da comunidade não são, mas no dia 2 da eleição, o tráfico vai mandar votar, oprimir, e eles vão votar, então não podem reclamar. E o seu voto, como o Tchaca falou, o seu voto é individual, pô. É só você e a urna ali na cabine, não vote não. Votou, votei. Pronto, vou votar. Mas na hora você não vota, pô. Continuei, na 81. Sim, e aí foi a última ocorrência que eu tive de relevância, vamos dizer assim, na Pituba, que é... O que eu posso contar? Teve outras, mas envolve gente grande aí, da gente da polícia, não posso falar não, não posso me prejudicar. Essa da Maria da Penha é o seguinte. Maria da Penha, independente de lado político, ideológico e tal, eu respeito muito quem luta ou quem milita por essa causa de Maria da Penha, porque realmente é um número absurdo, velho. É surreal. Ouviu dizer que aqui em Tinga, 70% das ocorrências de Maria da Penha. E na maioria dos bairros periféricos. É toda hora, final de semana é toda hora, todo dia, os caras quebram a mulher no pau e tem muitos também ao contrário, que é João da Penha, né? Mas acontece muito. E essa que eu fui, fui na Pituba. A gente chegou num condomínio de alta classe e o porteiro não queria deixar a gente entrar. Aí eu falei, irmão, tava tendo uma ocorrência aí, só eu e a polícia. A polícia tinha oito meses de formado. Aí eu falei, irmão, só tem o... Ah, se conchamou aqui, ó, a central da polícia, tem uma ocorrência aí no apartamento e tal. Ele, não, a síndica não quer deixar, não. Eu falei, irmão, é flagrante, eu sou polícia militar, tá vendo a viatura aqui, não? É, que simples, conduz a síndica, né? É, aí ele falou assim, pô, irmão, mas aqui... Uma obstrução, não? Aí começou a falar, aqui mora fulano, eu falei, sim. O que é que eu tenho a ver com isso? Então, você me autoriza, me deixa o documento aí. Ele, não, não, eu falei, me deixa o documento. Ele já foi assim, eu falei, quem tá me barrando é você, pô. Na hora que eu acabei de falar a boca, aquela boca, os rádios tocou. Rechamada e tal, 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 tal. Aí ele, pô, eu falei, irmão, deixa você entrar logo essa merda aí. A gente entrou. Aí quando a gente subiu, até hoje eu lembro o cenário, tinha uma mulher sentada assim, uma coroa sentada, tomando vinho, um pivete encostado na janela e um cara de cocaína na mesa. Aí eu olhei pra ela, falei, tudo bem com o senhor, ela tudo. Aconteceu alguma coisa aqui. Ela falou, não, meu marido me bateu. Eu falei, ele bateu, a coroa me puxou assim. Eu falei, irmão, isso é mentira. Eu falei, pô, a mulher tá sentada ali pra ela, que os arados tomam no vinho. Eu falei, pô, madame, pô, toma suí, vai tomar vinho. Tá precisando queira na favela? Quer a mulher toma suí. Você quer agitando? Ah, a mulher sentada mesmo, chique assim. Eu falei, pô, que estranha na mesa. Ia cocaína na mesa. Que beleza. Aí eu falei, posso entrar? Ela, ó, essa aqui não é meu não. Eu vi daquele abestalhado ali. Aí eu falei, eu posso entrar, senhora? Ela pode. Eu falei, a senhora permite entrar? Permito. Aí eu entrei. Quando eu entrei, o apartamento era outro mundo. Era um negócio surreal. Só o quarto do cara, que eles eram casados, os caras vieram no quarto. O quarto do cara parecia um muquife, irmão. Parecia um cativeiro. Aí eu bati na porta, ele, quer? Aí eu falei, posso entrar? A polícia militar, ele, entra, abre a porta e tal. Aí ele levantou, drogou o dedão, assim, olhou pra mim. Você é soldado, é? Aí eu, porra, esse cara, eu sou ele. Tem um soldado na minha casa? Que absurdo, rapaz. Aí eu mexo com o ego, com o brilho no calha. Eu, rapaz, como é, pai? Aí ele, tem um soldado na minha casa, o colega. O colega nunca tinha visto aquilo ali. Só o colega é, mora na Pituba também. É barão ele. Aí ele olhou assim. Irmão, que porra, essa aqui? Eu falei, nego, se acostume que essa coisa aqui é assim. Mas a gente vai acontecer esse cara. Ele falou, irmão, que vai se fuder. Ele falou, eu vou me fuder, você não sei, mas eu vou me fuder, porque eu vou levar ele. E aí, eu falei, o senhor pode conversar aqui fora comigo? Ele falou, eu quero ver se você é homem pra me tirar daqui. Larga essa arma e me tira daqui. Eu falei, se eu larga a arma, eu posso tirar isso daqui? Ele falou, pode, eu tire a arma, entregou o colega. Porque agora eu vou lhe tirar. Aí foi pra cima dele. E aí, quando eu joguei ele na cama, tentei algemá-lo. Não desse jeito, óbvio, né? Eu abracei ele e falei, vem meu amigo e tal. Aí ele falou, não, peraí, não sei o quê, não precisa me bater. Eu falei, então vamos sair pra conversar lá fora. Você acabou de agradecer a sua esposa. Aí saiu, chegou lá fora. Eu falei, não, o senhor vai descer pelo elevador. Cheguei lá embaixo e te conversa. Se resolver aqui, deu um adquirir pra delegacia, né? Se resolver aqui, tá todo mundo liberado. O interesse aqui não é prejudicar a vida de ninguém, não. Mentira, eu ia levar ele até o inferno se eu pudesse. Chegou lá embaixo. Aí na hora que... Eu falei, vai assim, na minha frente, o elevador é pequeno, ele vai na frente. Na hora que eu mandei ele na frente, ele olhou pra trás e foi bem assim, ó. Deu um murro. Aí eu dei um passo pra trás. O murro bateu na caixa dos meus peitos. Só que não bateu no peito. Eu bati as costas na parede e voltei. Que murro, né? Não, pô, porque eu escorreguei. Eu na hora de sair, tirar o corpo, o susto, aí eu fui pra trás e bati as costas na parede e fui pra cima dele. Quando eu fui pra cima dele, já caí no chão. E aí a gemeia, já imanou ele, o colega. Eu, nada, eu vou leu a gemar, viado. E a câmera, bem em cima, assim, o colega olhou pra mim, assim, e falou, não, irmão. Não foi assim. Tinha uma câmera em cima? Não, você é o gemar, amigo. Ah, não, viado não, homossexual. Vou leu a gemar, homossexual. Aí, de viado é homofobia, né? Não vai derrubar nada aqui. Não vai derrubar nada. Aí eu gemei ele. Aí quando chegou lá fora, irmão, ele fez a mulher passar por uma situação, um bilhete da porra. Aí eu falei, irmão, a gente já se fudeu aqui, falei pro colega, a gente já se fudeu aqui, né? Ele falou que o cara é... O cara falou o nome de uns 300 gente grande aí. Aí a mulher falou, rapaz, ele tem influência, não sei o que. Eu falei, ó, senhora, vou lhe ser bem sincero aqui agora. Se a senhora quiser que eu libere ele. Eu não tenho problema nenhum em voltar aqui, carregar o corpo da senhora e levar a senhora morta. Nenhum. Aí eu falei, é isso que vai acontecer. Eu sei que a senhora tá com vergonha, um bocado de gente rica assim na janela. Não sei se a senhora tá com vergonha, é constrangedor, mas meu papel é conduzi-lo. Se a senhora chegar lá na legacia e disser que ele não lhe bateu, não tem problema nenhum. A senhora volta pra casa, ele lhe mata, pô. É isso que acontece. Você acha que o rico não morre, não? Aí a filha, tá vendo, mãe? Ele vai lhe matar, não sei o que, não sei o que. Aí ela, o senhor brigar e começou a chorar, né? Aí eu falei, pô, já ganhei a mulher, né? Na hora de botar ele na viatura, aí ele, deixa eu falar com essa mulher aí. Você, mãe, começou a xingar a mulher. Eu que lhe dou tudo. Sua família, não cai de passar fome, rapaz. Aí a mulher, eu falei, tá vendo o que eu disse? Esse cara tá te humilhando, ele vai lhe matar. Mentira da porra. Botou no ficamburão, levou ele. A senhora da delegacia, antes de desembarcar, antes de tirar ele, a gente tirei ela, levei ela pra cima e falei, irmão, vou chamar logo a delegada pra começar. Eu nem preciso noção, eu abordei ele, mas não tirei o celular e a carteira do bolso. Deixei na bermuda. Porque o cara podia me acusar de qualquer porra. Ainda falei com o velho, não toque em nada no apartamento aí, não. Sumi qualquer porra, aí esse cara vai dizer que pra gente. É porque aqui na polícia a prerrogativa de inocência não existe. Não existe. Presumação de culpabilidade. Isso, é. No mundo não, no mundo teve, o ônus é de quem acusa, né? Isso, aqui não. Aqui é o contrário. Chegar um sacizinho, ladrão, com um fuzil na sua companhia de série, ele roubou, meu céu, não der, armeu. Aí pronto, corredoria. Corredoria, 30 dias depois, ah, não, desculpe, viu, velho. Aí você é que prova e que é mentira. Exatamente, é assim que funciona. Aí beleza, a delegada falou, não, traga ele. Quando a gente subiu, a delegada entrou, foi pra uma salinha, na antiga central de flagrantes ali. Ela desceu aquela escadinha ali, e aí botou ele... Aí ele achou que ia ser tratado como rei, né? Sim. Tirei a algema dele, ele subiu a escadinha e tal. Aí o agente falou assim, ó, sente no chão aí com ele. Qual a situação? Eu falei, meu, Maria da Penha. Quem é o agressor, sente no chão ali o cara. Aí ele, eu vou sentar no chão? O cara é, pô, você vai sentar no chão, você tá na delegacia. O cara se viu no mundo, porque ele não tinha noção, né? Aí na hora que ele sentou, eu falei, irmão, o celular e a carteira dele estão no bolso. Eu não mexi, porque ele tava me acusando de uma cara de coisa, e dizendo que ia fuder com minha vida, me destruir e tal. E eu tô preferindo passar por esse constrangimento, porque tem cartões e tal. Aí o agente falou assim, me deixa o celular aí. Me deixa o celular, me deixa a sua carteira. Aí ele... Carteira? Você chamou de cair ladrão. Você caiu minha carteira pra que você vai usar meu cartão? Aí eu, porra, velho, que que é esse cara, velho? Aí veio a delegada. Você falou o quê? Você disse que meu agente é ladrão? Aí ele, a delegada, não foi um tapa, na verdade. Ela pegou, passou a mão no cabelo dele, assim, ó. Fez um carinho. Poxa, você é lindo. Rapaz! Aí ele aí, daqui a pouco, irmão, passou três... Vem a Rondéspia Central. Com três caras algemados. Parecem uns caranguejos, assim, ó. Aí os caras... Aí a delegada... Qual foi a situação aí? Não, não sei o quê. Troca de tiro, os caras fugiram e tal. Pronto, leva eles pra cela. Ah, e você? Aí ficaram aí na cela deles. Rapaz, da mulher. Meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, os caras vão me matar. Aí a mulher... Você não tá dizendo que meu agente é ladrão? Você já é homem agora, pô. Vai ficar lá na cela lá com seus colegas? Rapaz, a mulher... Não, não, não queria isso, não, a delegada. Cara, e sua boca, que agora que, mano, aqui sou eu, tiver até o final e outra. Faça o favor, Daniel Fernando. Vem aqui, que eu vou te ouvir logo pra você ser liberado. Ficar se misturando com essa corda. Palma pra essa delegada. Obrigado, meu Deus. Livrou o peso das minhas coisas. Agora é com a polícia civil aí. Porque ela se abraçou a cara. Ela viu. Porque se ela não abraça... Irmão, ele chegou lá, falou o nome de dois delegados que trabalhavam lá. Aí, ó, link pra fulano, link pra Beltrano, Beltrano me deve. Porra, calma, eu sou só soldado. Você acabou de falar ali agora. Soldado, Daniel, soldadinho. Calma devagar. E aí nessa, eu... Eu às vezes falo pros colegas, irmão, é muito bom a gente ser homem com pessoas que às vezes é mais fraco que a gente. Sim, claro, irmão. Mas tem que ser homem com quem parece ser mais forte. Levantar nossa cabeça e ser homem com quem parece ser mais forte. Você tem conhecimento, você sabe o que você tá fazendo, não tá infringindo a lei. Você levanta a cabeça e bate de frente. Bom, pelo certo. Pelo certo, você não deve nada.